Fala galera, eu estou aqui para trazer mais um vídeo de hoje, galera, eu estou aqui, calma, estou lá, ah, tudo bem, eu estou aqui para trazer mais um vídeo, e hoje eu vou trazer mais um vídeo de Among Us, e estou no mesmo dia, vocês estão percebendo aqui, estou no mesmo dia, acabei de postar um monte de vídeo, estou no mesmo dia, eu estou aqui para trazer mais um vídeo de Among Us, e espero que vocês gostem, então é isso, eu desço um like, para fazer mais um vídeo, então bora lá, gente, eu abaixo o volume, porque eu vou ficar muito alto, calma, calma gente, vamos lá, eu não vou ser o host, porque host, o Eric Loris entra, sempre conhece o host, entra nesse pack, aqui, deixa eu ver isso tudo ali, ó, cara, velocidade ruim, velho, essa velocidade é o que? Do impostor? Lá, tá? Lá, lá, foi, é como sempre, né, sempre é turbulente, né, um dia que eu sou impostor, quando eu sou impostor, todo mundo descobre, né, que eu sou impostor, e depois demora um trilhão de dias, para ser de novo, um impostor, o que eu falei ontem, é o que eu falei ontem, é o que eu falei ontem, é o que eu falei ontem, quando eu estava jogando, e, eles, ah, eles gostam do barulho de botão, né, mas eu também pensei em uma coisa, o cara que apertou o botão, eu falei ontem, porque às vezes, ele só aperta o botão e não fala nada, porque às vezes, ele, às vezes, sabe o que é? às vezes, às vezes, meio que, atrasa o tempo de, o tempo de matado, Então, vamos lá, né, coloquei preto, olha, ah, não, tem que baixar dados, não, gente, olha essa bosta, baixar dados, Não, não, armazenamento, arrumar, opressão, encher os motores, ah, meu Deus, eu não tenho, finalmente, eu não tenho nenhuma peça na elétrica, gente, o amarelo está apertando o botão, é isso? Eu peguei, ele saiu, está vendo a palhaçada, que ele sabe, quase que não, que é normal, e pronto, não sei se é, what, 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 vou mandar o watch também, what? Eu já falo aqui, vai ver, não está nele, vai falar que está cozido, não, 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 Ah, tudo com isso Eu não acabei de acordar, tava deixando o vídeo ali. Aqui eu fiz pulso de ninguém. Ninguém foi rejeitado e empate. Então vamos fazer a testa, eu não fiz uma testa até agora. Então vamos baixar dados. Tem uma coisa baixar dados. Ela vai me matar. Sabia, eu nunca te fiz nada. Sabia. No último segundo, não sei o que, mas no último. Deixa eu ver alguém me apontar no último segundo também. Eu vou pegar essa partida. É sério gente, eu tenho raiva. Muita raiva. Olha lá, olha lá. O laranja vai lá. Vou apontar o corpo e pedir que nada aconteceu. Eu não acredito que tá lá de boa. Olha só aí. Ninguém reporta o corpo. Eu tô no upload. Aí. Agora pode reportar. Tem que arrumar a filha. Tem que reportar. Gente. Tchau. Tchau, Tchau. 會 não se perguntar. Tchau, Tchau. Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor Por favor Por favor Por favor, por favor 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 Por favor